Olá, e aí galera, belê belê, olha eu de novo aqui com vocês, mudei o visual para a gente poder continuar as nossas aulas, beleza? Está todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Então pessoal, hoje é a nossa segunda aula falando de divisibilidade, operações com números inteiros, vamos trabalhar uma operação matemática muito fácil, ela é bem assim, bem prática e você já sabe qual é, a multiplicação de números inteiros, tá? Então nossa aula hoje, basicamente vai ser isso, um assunto que já foi abordado no primeiro trimestre, e como vocês são bons em matemática, como vocês são bons na parte de regras de sinais, nós vamos trabalhar aqui somente a parte da regras de sinais, né? Trabalhando especificadamente a parte da multiplicação. Então vamos lá pessoal, iremos fazer uma revisão rápido e vamos continuar com o nosso assunto, então vamos copiando aí. Hoje então falaremos sobre a multiplicação, anotem aí, a multiplicação dos números inteiros. Pois bem professor, então isso aqui eu já sei já, então vamos só melhorar um pouco mais, incrementar algo mais do nosso conhecimento, e lembrando vocês que no final de cada aula nós temos o nosso grande amigo livro positivo, no qual eu vou passar uma atividade para vocês, no qual eu vou passar uma atividade para vocês, e vocês não precisam estar postando novamente o que vocês fizeram, tá? Nós vamos, todos os professores irão recolher, né? Iremos recolher o livro lá pelo dia 1º de junho, todos os exercícios que vocês vão fazer, eu vou olhar todos um por um, livro por livro de cada aluno, e aí, caso você tenha alguma dúvida, referente a algum exercício do nosso livro positivo, por favor, é só chamar, beleza? Então vamos lá gente, vamos fazer aqui um lembrete rápido sobre a raiva de sinais, aplicando-se a multiplicação. Pois bem professor Mene, então vamos lá, eu lembro que eu falei para vocês o seguinte, que sinais iguais na multiplicação, sinais iguais na multiplicação, ele vai ser sempre positivo, ó, ele vai ser sempre positivo, beleza professor? Eu só gostei desse visual aí, tá? Essa pandemia fez com que o senhor deixasse o cabelo crescer, né? É isso mesmo, é muito doido, sabe? Ficou muito doido o meu cabelo aqui, mas brevemente vou cortar. Então voltando aqui pessoal, sinais iguais na multiplicação, então vai dar positivo, então menos vezes menos, igual a mais. Tranquilo? Muito fácil, muito tranquilo, né? Aí, a nossa outra parte é o seguinte, quando eu falo para vocês sinais diferentes, na multiplicação ou na divisão também, vai dar sempre negativo, então presta atenção, mais com menos, ou inverso, né? Menos, com mais, esse daqui vai dar negativo, tá? A ordem dos fatores não altera o produto, amém? Amém professor? Então aqui vai ser negativo, pronto. Sabendo essas informações, referente também a regra de sinais, eu posso colocar qualquer exemplo, posso colocar qualquer exercício, tanto aqui no quadro, quanto do nosso amigo Ilustre Livro Positivo, que vocês vão dar conta de executar, tá ok, gente? Então olha só, dê uma copiada aí rapidamente, para nós ganharmos tempo, porque esse assunto aqui, ó, show de bola, vocês já sabem fazer isso aqui, amém? Então copia aí, para que nós possamos dar continuidade aqui na nossa aula, referente à multiplicação de números inteiros, que é assunto do segundo minestre, né, plógico, e assunto que está lá no nosso capítulo 4, tá bom? Então já vou apagar, tá gente? Já copiaram, já sabem? Então vamos apagar, vamos fazer exemplos. Na matemática tem que saber praticar. Não adianta achar que sabe tudo da matemática, que é só somar, que é só subtrair, que é só multiplicar, que é só dividir. Tem que saber ler, tem que saber interpretar e tem que saber executar. A base de quê, professor Alexandre? A base de treino, tá gente? Eu falo e vou repetir isso quantas vezes for preciso. Se na matemática não treinar, não se dá bem. Se na língua portuguesa, se você não treinar para fazer uma boa redação, também não vai se dar bem na vida, tá? Dentro dos estudos, lógico. Então, temos que praticar. Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui rapidamente. E vamos colocar aqui exemplos. Então anotem aí. Exemplos. Exemplos. É muito importante, dentro da matemática, nós fazermos muitos exercícios. Vamos começar aqui com alguns exemplos. Vamos lá. Vou colocar o primeiro aqui, pessoal, da seguinte forma. Eu tenho 9, que eu vou multiplicar por menos 3, tá? Vou colocar aqui o segundo, que eu vou colocar, menos 9, vezes menos 3. Eu vou utilizar esses dois números só para nós fazermos uma comparação que existe aqui, sinais diferentes, tá? Vou colocar aqui um terceiro exemplo, que vai ser 9 positivo, com 3 ou mais 3 dentro dos parênteses. E nesse cantinho aqui, eu vou utilizar também, tá? Esses dois números aqui, só que eu vou fazer de uma forma diferente. Preste atenção. Vou colocar aqui, ó. Vou cortar aqui o quadro. Vou colocar quarto exemplo. Então vamos lá. Vai ficar mais 9, vezes mais 3. Ótimo. Bacana, professor. Então vamos lá, pessoal. Sempre eu digo a vocês uma coisa que é de vital importância. Corta para mim. Primeiro, multiplica-se os números, tá? Multiplica os números e depois vocês vão fazer o quê? A regra de sinais. Mas, executando dessa forma, vocês nunca irão errar a vida de vocês dentro da matemática. Então, olha só. Quanto é que é 9, vezes 3? Quanto? Isso, Ana. 9, vezes 3, vai dar 27. Professor, uma pergunta. Diga aí, João. Professor, e se eu fizesse 3, vezes 9? Alteraria a resposta? De forma alguma, tá, meu nobre aluno? De forma alguma. Ah, então tá bom. Então, o que eu sei é que 9, vezes 3, é 27. Então, tudo vai dar 27. Sim. Beleza? Vai dar 27. Ok. O que vai diferenciar um do outro aqui, provavelmente, que será o sinal. Tá? Então, vamos primeiro multiplicar. Mas, vamos começar, vamos do início. Então, vamos partir pro primeiro aqui agora, o segundo, o terceiro, até chegar no quarto exemplo. Olha só, pessoal. Eu lembro que eu disse pra vocês que quando não tiver nada aqui na frente do número, ele é positivo. Então, aqui eu tenho 9, vezes 3, 27. Mais, com menos a multiplicação, sinal diferente, vai dar negativo. Então, vai ficar menos 27. Fácil? Beleza. Avança aí, professor, mais um cadinho. Tá? 9, vezes 3, 27. Já foi dito aqui mais de duas vezes. Agora, o meu 9, o sinal não é positivo, ele é negativo. Então, observe que ele é um negativo que não está dentro dos parênteses, mas você pode fazer e executar a regra de sinal. Então, vamos lá. 9, vezes 3, 27. Na multiplicação, menos, com menos, mais. Professor, posso deixar assim ou posso colocar mais 27 ou 27 positivo. Não tem problema algum, tá, gente? De forma alguma. Ambos resultados estão corretos. Beleza. Exemplo 3. Novamente, 9, vezes 3, 27. Muito fácil. Só que aqui, eu volto a dizer, a fazer uma comparação do exemplo 1. Aqui é positivo, aqui é positivo. Aqui vai ser positivo, não tem nada na frente, é positivo. Então, na multiplicação, regra de sinal, mais com mais, mais, professor, é mais 27 ou 27 positivo. Eu posso deixar dessa forma aqui? Pode. Sem sombra de dúvida, Ana. Ah, que bom, professor, muito obrigado. Mariguarda, se você colocar sim, minha querida, ou colocar o mais, está mais do que certo. Ok? Então, está bom. Vamos lá, Luan. Presta atenção aí, Luan. Luan, quanto é que é? 9, vezes 3. Professor, 27. Beleza. 27. Aí, a Nicole pergunta para mim, professor, aqui na frente é positivo, aqui na frente é positivo. Não posso comparar com o exemplo 3? Pode, Nicole. Por que não? Não é, Luan. Por que não? Então, aqui eu tenho 9, vezes 3, 27. 7, na multiplicação mais por mais, mais, pode deixar 27 positivo ou mais 27, tá, gente? Então, assim, multiplicação de números inteiros, vocês vão se deparar com alguns exercícios lá do livro positivo, que terá os parênteses para tentar confundir vocês, mas vocês são tão bons, deixa eu pegar meu cabelo aqui para não atrapalhar, né? Vou tirar aqui do meu zóio. Mas vocês são tão bons que vocês já sabem fazer isso. Não foi à toa que vocês, tanto, né? Todos que vocês fizeram aí a minha avaliação, os exercícios, todos voltaram para esse daqui, né? Lembram da nossa revisão lá na nossa live? Ó, teremos uma live ao vivo, hein? Se Deus quiser, para nós tirarmos mais dúvidas, tá? Possíveis, mais dúvidas possíveis. Então, não deixem de me acionar, me procurar, né, para tirar a dúvida de vocês, beleza? Então, copia aí rapidamente para que possamos continuar com mais exemplos. Só que agora, no próximo exemplo aqui, gente, eu vou dar uma dificultada, tá? Eu não vou colocar só dois números, não. Eu vou colocar três, eu vou colocar quatro, eu vou colocar cinco e assim sucessivamente, beleza? Copia aí rapidamente para que possamos dar continuidade. Muito fácil, tá, gente? Tranquilo, tranquilo, tranquilo esse assunto, tá? Bom, eu já vou apagar, né? Se já copiaram, vocês são bons. Eu vou apagar tudo. E vamos agora aumentar um pouco o nosso grau de dificuldade. Professor, então, vamos lá. Já que o senhor falou que nós somos bons e vocês são bons mesmo. Exemplo cinco, eu vou colocar três números dentro dos parênteses. No exemplo seis, ou sexto exemplo, eu vou colocar quatro números dentro dos parênteses e, ao mesmo tempo, fora dos parênteses, tá? Não é para confundir, não. É só para fazer com que vocês parem um pouco, raciocinem e executem a nossa continha, tá? Então, vamos lá. Olha como é que é fácil. Eu tenho aqui sete positivo vezes sete positivo vezes menos um. Então, beleza. O que eu tenho que fazer aqui primeiro, galera? Multiplicar os números. Multiplicando-se os números, posteriormente, eu vou fazer a regra de sinal. Então, olha como é que é fácil. Veja só. Sete vezes sete, quarenta e nove. Sete vezes sete, quarenta e nove. Quarenta e nove vezes um vai dar o próprio quarenta e nove. Muito bem. Ótimo. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a regra de sinais. Primeiro, eu vou executar esses dois. O resultado desta ação, eu vou fazer o jogo de sinal com o resultado desta outra ação. Então, vamos lá. Aqui na frente, positivo. Mais com mais. Mais. Isso. Mais com menos. Menos. Então, dá menos quarenta e nove, tá? Tranquilo. Muito fácil. Perdão, gente. Engasbei aqui. Vamos lá para o último, então. Olha só. O último desta primeira carta, né, gente? Tem exercício para dar mesmo assim no caminhão. O seis, o exemplo seis, eu vou colocar agora quatro números dentro dos parênteses. Vamos fazer um trocadinho aqui? Vamos. Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui mais sete vezes menos dois. Olha a pegadinha. Vezes mais um vezes zero. Professor, muito fácil. Então, vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem matar essa charada. Sete vezes dois. Quatorze. Beleza. Quatorze. Quatorze vezes um. Quatorze. Boa. Quatorze. Vezes zero. Professor, sério, né? Porque todo e qualquer número é natural. Seja ele natural do inteiro multiplicado do zero, então vai dar zero. Aí, eu espero que vocês não cometem o erro que eu vou dizer para vocês, que alguns alunos podem pensar que você vai ter que fazer outro sinal. Mais com menos, 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 menos com mais. Mais com menos, 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 menos com mais, menos, menos com mais. Professor, menos zero, mais zero. Não exige. Então, o resultado é isso aqui. Por que, professor, menos? Porque o zero é um elemento neutro. Tá? Então, na modificação tem que ter um certo cuidado. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Copia aí para que nós possamos fazer mais exemplos e partimos mais. Partimos para a execução de alguns exercícios. Tá, gente? Copia aí. Então, pessoal, olha só. Nesse outro exemplo aqui, eu aumentei mais um pouco a quantidade de números e fiz o embaralamento de cada número com um sinal diferente. Primeira coisa que nós temos que executar aqui, pessoal, presta atenção. A multiplicação. Após multiplicarmos essa sequência de números, tanto positivo quanto negativo, e depois a gente vai para a parte de sinales. Então, presta atenção. Três vezes quatro, doze. Doze vezes um, doze. Doze vezes quatro, quarenta e oito. Quarenta e oito. Eu já vou multiplicar esses dois aqui. Aqui vai dar sete, que é quarenta e oito. Presta atenção. Aqui é sete vezes dois, quatorze. Quatorze vezes um, quatorze. Quatorze vezes quarenta e oito. Seiscentos e setenta e dois. Verifica aí. Posso errar, né, gente? Posso errar. Então, seiscentos e setenta e dois. Seiscentos e setenta e dois. Agora, vou verificar o meu sinal. Quanto eu perdi aqui? Três vezes quatro, doze. Doze positivo. Então, vamos lá. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Mais com mais, mais. Mais com menos, menos. E menos com menos, mais. Muito bem, professor. Mais seiscentos e setenta e dois. Ou seiscentos e setenta e dois positivo. Tá? Repetindo. Eu multipliquei primeiro todos os números. Quando eu cheguei aqui, eu fiz sete vezes dois, quatorze. Vezes um, quatorze. Vezes quarenta e oito. Meia sete e dois. O segundo passo foi executar a regra de sinal. Então, essa parte de multiplicação, eu volto a dizer para vocês, como vocês já sabem, é uma forma de aprimorar o conhecimento de todos vocês. E, ao mesmo tempo, aprofundar mais um pouco, né? Vai ter grau de dificuldade, tem que ter. E aí, com isso tudo, quando vocês se depararem nos exercícios, lá no nosso livro positivo, na nossa atividade avaliativa, nos exercícios que eu vou passar para vocês, como um exercício extra, quando se depararem na situação desse aqui, todos vocês que estão aí, todos, sem exceção, vão acertar uma questão como essa daqui. Amém? Então, vamos lá para o nosso próximo exemplo. Então, beleza. Muito fácil, né? O exemplo oito. Vou colocar aqui, isso é o preto e fica melhor para vocês. Exemplo oito. Professor, se eu colocar assim, mais um, vezes, menos dois, vezes, mais três, vezes, menos quatro, vezes, mais cinco. Bom, a primeira coisa que tem que ser feita é a multiplicação dos números. Então, vamos lá. Um, vezes, dois, dois. Duas, vezes, três, seis. Seis, vezes, quatro, vinte e quatro. Vinte e quatro vezes cinco, se eu não me engano, vai dar cento e vinte. É isso, gente? Cento e vinte. Então, se deu cento e vinte. Ótimo, acertei a verdade da questão. Agora, preste atenção. Se errar o sinal, erra tudo. Vamos lá. A multiplicação. Mais com menos. Menos. Menos com mais. Menos. Menos com menos. Mais. Mais com mais. Mais. Mais cento e vinte. Ou cento e vinte positivo. Professor, posso fazer isso? Pode. Por que não? Pode sim. Mas isso aqui, atrapalha alguma coisa aqui para vocês? Não. Ou mais cento e vinte ou cento e vinte positivo. Tá, gente? Então, copia aí. Muito fácil. Nossa aula de hoje é isso. É para nós reforçarmos mais a questão da regra de sinais dentro da multiplicação, utilizando os parênteses. Beleza? Copia aí para nós. Partimos aí para mais dois exemplos. Vocês estão percebendo que esses exemplos ao mesmo tempo são os exercícios, pessoal? Então, né? Então, é isso que eu quero que vocês passem, tá? Da maneira que eu estou falando aqui para vocês, sem problema nenhum. Beleza? Então, vamos lá, né? Já que vocês já copiaram, então posso apagar. Então, arrocha, para mim. Arrocha a conta. Então, vamos lá. Vamos apagar aqui. Dentro desse assunto também, pessoal, existe, que vocês vão se deparar, sequências numéricas, tá? É como se fosse uma forma de revisar. Então, a sequência numérica é um assunto que foi abordado no ano passado. O sétimo ano, ele enxerga a sequência numérica, só que trabalhando com os sinais, tá? Então, a sequência numérica também não é bicho de sete cabeças, tá? Professor, o senhor vai cobrar sequência numérica na nossa avaliação, na nossa atividade avaliativa? Não. Porque é muito fácil. Eu quero que vocês façam questões mais difíceis. Então, vamos lá para o nosso próximo exemplo. O nosso próximo exemplo, ele vai ser da seguinte forma. Eu vou colocar, novamente, números com e sem os parênteses. Então, vamos lá. Menos dois, vezes, menos três, vezes, mais quatro, vezes, menos dez. Também nada assustador. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, multiplica seus números e, posteriormente, trabalha seu arrego de sinais. Mais duas, vezes, três, seis. Muito bem. Vamos lá. Pode falar mais rápido. Estou escutando, tá, gente? Seis. Seis, vezes, quatro, vinte e quatro. Vinte e quatro, vezes, dez, duzentos e quarenta. Professor, é muito fácil. Realmente, o senhor fala que difícil na vida é ser pobre. Esse aqui é muito fácil. Tenho certeza absoluta, tá? Então, vamos trabalhar agora a arrego de sinais. Aqui, menos com menos, mais. Mais com mais, mais. Mais com menos, menos. Menos, duzentos e quarenta. Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Muito fácil, né? Os exercícios que eu vou passar para vocês no término da nossa explicação serão semelhantes a esses aqui, a esses nove, né? Mas eu não gosto de número ímpar. Ah, professor, eu também não gosto, não. Então, faz mais duas para fecharmos com um número par. Ótimo. Então, vamos lá para o nosso último exemplo, que também serve como se fosse um exercício, tá, gente? Serve como se fosse um exercício. Professor, eu tenho uma pergunta a fazer. O senhor vai cobrar regras de sinais utilizando os parênteses, os colchetes e as chaves, expressões numéricas? A princípio, não, tá? A princípio, não. Quando chegarmos nessa etapa, aí sim, com certeza eu vou cobrar de vocês, tá? Então, no exemplo dez, eu vou colocar novamente tudo dentro dos parênteses. Preste atenção. Então, vamos lá. Eu tenho menos oito vezes menos cinco vezes menos dois vezes menos um. O que vocês estão observando aqui? Professor, que todos os números que estão, que estão dentro dos parênteses, são os negativos. Aí é fácil. Então, primeiro é multiplicar os números. Oito vezes cinco vai dar quarenta. Quarenta vezes dois, oitenta. Oitenta vezes um, oitenta. Beleza. Oitenta. Trabalhando o jogo ou a regra de sinal. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. O resultado já está ali, pessoal. Pode deixar sim. Tem problema nenhum. Tá bom? Tem problema nenhum, nenhum, nenhum em deixar. Mas eu quero colocar. Fique à vontade. Vai lá e coloca aqui. O mais oitenta. Ou o oitenta positivo. Beleza, gente? Então, nessa aula de hoje, trabalhamos no quê? Reforçamos mais um pouco a questão da regra de sinais. Na multiplicação. Agora, se nós fôssemos trabalhar a divisão, a regra de sinal serve tanto para um quanto para a outra. Ou seja, multiplicação e divisão. Tá? Mais com mais, menos com menos. Tanto na multiplicação quanto na divisão. Vai ser positivo. Sinais trocados. Menos com mais ou mais com menos. Tanto na multiplicação quanto na divisão. Vai dar negativo. Ok, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Não, né? Então, beleza. Então, anota aí a nossa atividade do livro positivo. A atividade do livro positivo. Então, vamos lá. Eu vou querer que vocês façam para mim. Tá? Vamos colocar aqui para ficar mais fácil, né, gente? Para ficar bacana. Alguma dúvida? Não, né? Então, vamos lá. Livro positivo. Coloca aí. Anota aí. A atividade. Livro positivo. Quero que vocês executem para mim, por gentileza, página 9. Vamos lá. Página... Página 9. E a página 10. Tá, pessoal? Então, no nosso livro positivo, eu quero que vocês façam somente essas duas páginas a princípio, tá bom? Lembrando que vocês não precisam repostar lá na sala Google, porque no dia 1º de junho, se Deus quiser, Ele quer que todos nós votemos para as nossas atividades em sala de aula e outras atividades também. Eu vou estar passando, nós vamos marcar um dia para recolher todos os livros, passar a bicha em todas as páginas. E volta a dizer, tá, gente? Em caso de dúvida, por favor, me procure e me acione. Você sabe onde me procura. Amém? Então, fica aqui um grande abraço, professor, bem? E contem comigo. Tchau. Obrigado. Tchau.